Fala galera, beleza? Trazendo mais um vídeo aqui pra vocês. Desde já, já desça o dedo no like, se inscreva no canal e você tira a sua dúvida aqui mesmo com a gente, beleza? Eu vou estar trazendo aqui, sempre aqui, esclarecimento de algumas dúvidas. Aqui é a nossa casa, o esclarecimento de agora deste vídeo que eu estou mostrando aqui pra vocês é como que você faz pra vender o seu veículo, é isso mesmo. Se você não sabe, você chegou nesse vídeo aqui, então você está no vídeo certo, né? Você quer saber como que você vai fazer pra você vender aí o seu veículo? Pô, beleza. Acompanha aqui comigo, vou só mostrar aqui pra vocês um negócio aqui, porque eu estou utilizando o segundo mapa. Esse aqui é o primeiro mapa, né? Modelo aí americano, tem essas serras, essas montanhas, né? Gostei muito desse mapa aqui, viu galera? Gostei demais desse mapa. Vou já falar pra vocês aqui onde que você vem, tá? Segura aí só um pouquinho aí. Esse aqui é pra você que também talvez está na dúvida qual mapa você deve utilizar. Olha só, esse aqui eu gostei desse mapa, né? É um modelo assim mais aberto, tem a casa ali. É tipo assim, é uma coisa mais sofisticada, pelo menos eu achei nesse daqui. Vou só vir aqui nessa máquina aqui, ó. Deixa eu fazer isso aqui. Beleza. É, olha só aí, é uma coisa assim mais legal, né? Vou falar isso depois. Vamos logo esclarecer sua dúvida aqui. Você vai aqui nesses três pontinhos, tá? Você vai aqui nessas barrinhas aqui em cima aqui, ó. Tanto superior direito, três barrinhas que tem aí, né? Deitada aí, você vai clicar nela. Clicou nas três barrinhas, você vai fazer o quê? Você vai em veículos. É diferente do FS22 ou é parecido com o FS20? É bem ali do jeito do FS20. Você vai vir em veículos e aqui está os seus veículos. Você pode ver o seu veículo e você pode entrar também no seu veículo. Basta você clicar em um, você vai estar vendo ele, você vai estar ver ele no mapa, ó. Vê o meu veículo no mapa aqui, onde é que ele está. Fechar aqui, opa, te abrir lá de novo. Você vai em veículos e você pode vender o seu veículo, ó. Se eu quiser vender, eu só clicar em cima, mas eu não quero vender, né? Você pode também entrar no seu veículo, olha só. Beleza? A gente entrou no nosso veículo aí. Muito bem. Era essa a sua dúvida? Beleza, tá aí, tá? E aí é só você usou free e curtir. Eu estou pensando, galera, em ficar com isso aqui. Já, já vou estar encerrando aqui. Estou dando só uma olhada aqui. Eu estou gostando desse mapa. Eu estou gostando, não sei. Estou pensando em trocar. Será que ali é a loja? Deixa eu ver se ela é a loja. Eu estou aonde? Estou aqui. E a loja não é. A loja está mais longe. Deixa eu ver aqui onde é que está essa loja. Onde eu estou aqui? Desço ali um pouquinho mais longe. Vou trazer, atravessar uma montanha. O negócio, galera, aqui. A gente está lá do outro lado. Olha as vacas onde fica lá do outro lado. Eu achei o outro mais vantajoso. Tem umas coisas mais próximas aí, mais perto. Tem essas terras lá de cá. As vacas ficam um pouco longe, né? Não achei muito legal. Mas beleza. Depois de voltar a ver sobre isso aí. Vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Fui. Fui. Fui.